Olá, quando nós nos preocupamos com a atração de recursos em favor da Fundação Notária, seja diretamente ou por meio da BTRF, estabelecida para captar contribuições de empresas de iniciativa privada, estamos engajados, juntamente com milhares de líderes comunitários, amigos e vizinhos para unidos entrarmos em ação para causar mudanças duradouras nas nossas comunidades e em todo o mundo. Por meio da Fundação Rotária, mais de 4 bilhões de dólares já foram investidos em iniciativas sustentáveis e de grande impacto por rotarianos em todo o mundo. Na nossa região, Rotary Clubes unidos ao longo do tempo conseguiram contribuir para a Fundação Rotária centenas e centenas de milhares de dólares nos últimos 10 anos. E ao iniciarmos o ano rotário 2020 e 2021, sob a liderança da governadora Vera, estabelecemos uma meta altamente ambiciosa. Entretanto, a pandemia que continuadamente nos envolvia e até o momento vem causando solavancos em nossa caminhada, nos fez rever essa meta. Fixamos a nova meta em 100 mil dólares e prometi que, se atingíssemos, eu careca ficaria. Ai, 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 ai. Ainda assim, a meta era extremamente ambiciosa, pois o contato com os Rotary Clubes ficava para o meio virtual mais eficaz e eficiente sob o ponto de vista de administração de tempo, mas menos envolvente, levando-nos a fazer ginástica e mais ginástica para atrairmos empresas cidadãs, clubes cidadãos, fazendas agro-cidadãs, além de, é claro, dos próprios rotarianos. Tendo alcançado março de 2021, o valor estava longe e põe longe nisso. O trabalho foi intensificado e, em 30 de junho, a governadora Vera Ávila disse a meta foi atingida, totalizando 100 mil e 555 dólares, que me deixou muito preocupado, pois naquele momento tive que encarar a realidade. Ai, 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 ai. E ficava me perguntando, por que não tinha sido um total de 99 mil, 999 dólares e 99 centavos? Afinal, praticamente igual, não é mesmo? Considerando que uma pequena porção foi aplicada em projetos em 2020 e 2021, a maior parte será destinada a projetos em 2023 e 2024 para, unidos, casarmos mudanças duradouras nas nossas comunidades e em todo o mundo, como combate apoiamento. Sou Chico Slavitz, membro do Rotary Club de Brasília 5 de dezembro, que faz parte da região denominada Distrito 4.530, que abrange o Distrito Federal 80% da estadualidade e o estado de Tocantins. mais de 75 clubes e mais de 10 Otávio Clubs. Cá, feliz estou. Junto com você, vencedor. Gratidão é a palavra. Cá, feliz estou. Junto com você, vencedor. Gratidão é a palavra. Cá, feliz estou. Junto com você, vencedor. Gratidão é a palavra. Uma grande vontade,